Olha, se você ainda não foi pra Bali, você não conhece a rua mais famosa de lá, que é a Leggan, a Leggan Street. Agora, se você não foi pra Bali e não vai tão rápido, venha rápido aqui na Leggan Street, que fica na Pamplona Street, né? É, 1401. Tá? Chega aqui, confesso pro pessoal, é super gente boa, eles têm de tudo com preço muito bom. Quer ver? Só você tá falando que eu sou mentiroso, né? Então vou começar mostrando. Você quer por onde? Sapato? Por aqui? Por aqui, ó. Linha infantil. Bermuda em popelina infantil. Olha quanta cor. Tactel, né? Ó que bonitinha. Uma mais legal que a outra. Quanto é que você faz, hein? 5,9 centos. 5,9 centos. Tá super bom. Dá licença que eu vou colocar lá do lado. Pum. Aí camiseta, também infantil. Quanto que você faz? 5,9 centos. 5,9 centos também, olha aqui, ó. Montão também. Tá? 5,9 centos. Aí camiseta adultou. Você fala, vai ser mais caro, é claro, né? O preço vai subir. Quanto é que você faz? 5,9 centos. 5,9 centos. Mesmo preço. Olha que legal. 5,9 centos. Tem estampada, tem lisa, ó. Tem, ó. Tá, vem aqui rápido. Tá? 5,9 centos. Tá baratão. E a qualidade é de primeira. Bermuda adulto. Quanto? 5,9 centos. Também 5,9 centos. Isso aqui é intactel também, né? Exatamente. 5,9 centos. Cor é o que não falta. Tem também calça jeans, tem carteira, tem meio boné que se transforma em um boné inteiro. Tá? Tudo com preço legal. E aqui, ó. Sapato também. Não é só surfwear. Não tem de tudo aqui. Sapato, quanto que você faz? Pierre Cardin. Sapato, Pierre Cardin, 20 mil. 20 mil. Opa, né? Exatamente. 20 mil, gente. Tá super barato. 20 mil cruzeiros, sapato Pierre Cardin. Leg and Sweet. Promoção esse final de semana, tá? Vai até sexta. Começa esse final de semana. Vai até sexta-feira. Aceita cartão. Facilita o pagamento. Arroa Pamplona, 1401 Jardins. Fone 884-9201. Não vá perder, hein? Arroa Pamplona, 1401 Jardins.